Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal QB, tô jogado aqui no meu quarto aqui, mano, passando mal, mentira, só tô jogado porque é final de semana E dá uma olhada aqui na tela, ó, tá vendo esse, o Venom é um cara que eu pago um pau, mano, tá vendo esse vídeo aqui? Ele me estimulou a comprar esse roteador, velho, esse mini roteador que vocês estão vendo aqui, ó, ó, esse pequenininho, deixa eu ver pra minha tela aqui Que talvez vocês enxerguem de uma forma melhor, esse cara aqui, ó, tá vendo esse cara? Esse cara eu comprei, velho Vamos jogar aqui do lado da cama, ó, tá vendo, ó, tô com ele aqui, velho E o que eu fiz? Eu fiz uma modificação, mano, infelizmente não vou conseguir mostrar pra vocês tudo Mas tô mostrando pra vocês aqui um hub, ó lá o blog que eu fiz já, ó, o outro hub que vocês podem adicionar E ó o tanto de porta, mano, que vocês podem tá utilizando, lógico, pegando hub que tem fonte de energia Esse modelo aqui é mais badarosca, esse aqui já é um conceito mais profissional, mas essa é a ideia do bagulho Tudo que você tem que garantir é que esse roteador que você paga aí de 30, 50 reais Ele tem que ter esse chip, mano, esse chip é o controlador da memória Que é onde vai ficar o Linux que a gente vai pôr nele Não é bem um Linux do jeito que a gente conhece, mas é um Linux operacional, tá? Pra garantir, tem que ter um Mac que começa com esse número aqui, ó, meu Mac, ó Tô nem aí, mandei um Mac inteiro, tá vendo, ó Peguei um tutorial lá da OpenWrt e fiz a minha maneira Dá uma olhada, tô com pelo de gato, tá coçando Então, o que que a gente tem que fazer na primeira instância? Primeiro a gente vai entrar no roteador Que basicamente é 192-168-100.1 Eu não tenho mais o firmware original, né? Porque eu esqueci de fazer o backup pra poder gravar esse vídeo Mas de qualquer forma, é só entrar nesse cara aqui, tá? O que que a gente tem que fazer? Baixar o putty, ó, o putty, é putty Não sei falar, putz, putz Tem que baixar ele e entrar no IP via telnet Vamos fazer aqui um semi-teste Porque não dá pra fazer o teste normal, né? Então a gente vai deletar esse cara Deletou esse cara e deletou esse cara Com o putty instalado, a gente vai vir aqui e colocar o IP do nosso roteador, mano Então eu coloco o IP do roteador, vai vir em order Vai deixar em telnet e vai escrever o nome pra ele Pra ficar mais fácil de você achar, você escreve assim, ó Sei lá, vou colocar com a letra T pra eu saber que é telnet Cliquei, cliquei nele Ele vai conectar e vai entrar nessa tela aqui, ó Isso aqui são as especificações do roteador Pra explicar pra vocês, tá? Que ele tem 32 MB, é o suficiente pra rodar esse Linux Mas com o gato que a gente faz, tá? Esse cara aqui explica um bagulhinho, mas eu nem usei, mano Não vou mentir não, nem usei Já pulei pra essa parte Tela inicial, senha, admin Admin, você vai escrever na segunda tela Admin E ele vai ficar oculto Mas só ter certeza se editou admin Dá o Enter e ele entra nessa tela Fez isso, a gente vai precisar de alguns arquivos Pra modificar esse firmware aí, ó Pros chineses que são de 128 A gente vai usar esse cara aqui em cima, tá? E pro que tá na foto, que é o meu Exatamente o meu que tá nessa foto aqui A gente vai usar esse cara aqui de baixo, ó Que é o da Quantum Cadê, ó? Ok, tá aqui, ó Link para download Então a gente vai precisar desse firmware Se for em inglês, se tiver na Quantum Na hora que você entrar, se entrou a primeira vez Se tiver chinês Você já sabe que é o ícone de cima Se você entrou a primeira vez Se tá escrito Quanko E tá com o nome do bagulho aqui Cadê o nome do cara, ó Vamos passar o mouse P8201, né? Ele é o de baixo Que é esse Quanko aqui Então Você vai baixar esse maluco E esse cara aqui, ó Tá vendo, ó? Só que esse cara tem duas variações Tem um de 32 MB E um de 16, tá? Normalmente o Quanko é de 32 Então você não tem muita frescura aqui Só vai usar esse cara Baixa esse cara Depois você fez essa parte Qualquer uma dessas duas aqui Que for o seu Você vai vir pra esse cara aqui, ó Vai baixar esse cara aqui, tá? Que é o MiniluceWebUnderlineWifi.bin Beleza? Baixou esses caras aqui, mano Você lembrando que aqui é pro chinês E aqui é pro inglês Então você não precisa baixar os dois, tá? No meu caso Eu fiz isso aqui, ó Só esse trecho, beleza? Separei os arquivos A gente vai rolar a tela Aqui tem uma pequena explicação Do que você pode estar fazendo ou não E você vai vir aqui, ó Começar a fazer o teste Pra garantir que você tá na telnet Além dele dar essa tela bonita aqui, ó Que você tá vendo a BuzzBox V1.12.1 Você vai ter algum campo pra digitar Então você vai digitar help e dar enter Ele vai te aparecer esses caras aqui Pelo menos no meu Foram todos esses pela versão do Buzz aí, tá? E aí A gente vai vir nesse cara, ó Catch Procurar a versão A versão ele vai estar falando O nome do hardware pra vocês aí O nome do firmware Que tá instalado A versão do hardware 1.0, tá? E o release date Que foi quando ele foi Finalizado pra venda aí Vamos dizer assim Que foi no dia 23 de agosto Só que é diferente, beleza? São testes Então, ó Tô fazendo aqui camada por camada Deixa eu dar uma pausa aí Eu precisava tossir Mas pra começar O que a gente tem que fazer? A gente vai usar esse cara aqui Pra imprimir Abrindo uma porta, mano É uma porta serial que ele tem aí Que a gente tem que deixar desbloqueado Então a gente tem que dar esse comando Pelo que tava no OpenWrt Ele vai dar esse comando E vai funcionar E eu segui exatamente esse passo Porque não tem frescura Você segue o tutorial que o cara fez Não é o que você acha É o que tá escrito E aí ele vai imprimir essa tela Console Babá 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 Ó Tá aqui, ó Deixa eu dar um clique Ele vai maximizar E ó Carregando com a super velocidade Console É igual Babá 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 Beleza? Então a gente vai começar O firmware em chinês Esse passo aqui Eu não fiz Porque não é meu Tá Você vai logar Telnet Admin Admin Atualizar É só você Na verdade Você não vai entrar Na telnet Você vai entrar No seu navegador Então você vai vir na página dele Você vai digitar Vai vir no botão de atualizar Firmware Tá E atualiza o firmware Esse aqui é o mais fácil De todos É só atualizar Já o Qualcomm Que é o inglês A gente tem um procedimento A mais A gente vai precisar Formatar O nosso pendrive Vamos abrir aqui Um processo de formatação Via Em FAT32 Você vai vir aqui No seu gerenciador de arquivos Ou no formatar Aqui ó Cadê ó Mostrar mais Que eu tô com Windows 11 Essa carnice É uma frescura Esse menu E tô sem memória Já tô sem memória Aí você vai ter o botão De formatar É lógico Que eu não vou formatar Porque é meu HD de backup Então você vai vir em FAT32 Se aparecer Se não aparecer Você vai vir aqui Gerenciador Vamos expandir aqui Mais opções Gerenciar Aí ele vai carregar Deixa ele carregar Tá sem memória Que eu tava fazendo teste Com o Android Não sei se apareceu No vídeo anterior Mas tava fazendo teste Com o Android Então você vai vir aqui Ó Gerenciador de disco Vai vir aqui Excluir essa partição E criar uma partição NF NF Não FAT32 bits Se ele ainda não Não for possível Por causa da configuração Do seu computador Você vai vir aqui Ó Aqui eu vou até plugar O pen drive Que aí eu já deleto Deixa eu pegar o pen drive Aqui Deixa eu Olha como eu tô jogado Mano Eu tô destruído Aqui Então ó Vamos lá Pluguei Tá Então vamos lá galera Eu baixei o mini cruza Eu posso deixar o link Também pra vocês Eu vou deixar Lógico né No blog Com o seu nariz Aqui no vídeo Mas eu não vou cancelar não Tá me encomendando Pelo de gato Meu gato tá deitado Não escutou Mas beleza Ó Tô com a minha pen drive Carregada aqui O que que eu faço Ó Baixei o mini tools Partition wizard free Tá Você vai vir aqui Ó Vai excluir As partições Você não precisa ter um profissional Você pode ter o O modo free dele Que ele funcione De acordo Você vai lá Aplicou Ó Ele vai deletar tudo Da sua pen drive Olha como é fácil Mano Vou ensinar esse melhor Tutorial do mundo Pra vocês Você vai clicar aqui O botão direito Criar FAT32 Deixa eu fazer uma partição Pequenininha Só pra formatar rápido Aqui ó Vai 1GB Sei lá Você pode digitar aqui 1GB Apertou ok E dá aplicar Mano É muito fácil E aí ele consegue sim Criar um FAT32 Olha como é fácil Mano Não tem dor de cabeça Já criou Tá Vamos voltar aqui Ele tá aqui Criado Uma partição de 1GB Uma pen drive de 16 Vamos voltar aqui Tá vendo Uma partição de 1GB Que eu criei E a gente vai voltar aqui No bloco de nós Porque nesse momento aqui Como eu já fiz E eu não tenho o firmware da Qualcomm Aí eu não consigo fazer um vídeo Mostrando essa parte De modo digitado Tá Então a gente vai vir aqui E vai salvar os arquivos Que a gente precisa Dá uma olhada Que tem um de 128 E um de 2,56 No meu caso Pela tela Que tá mostrando aqui Ele foi um de 2,56 Onde que tava mostrando Que eu nem lembro Onde que mostra Essa carnice Na verdade é aqui que mostra Eu tô viajando Esse chip aqui É 2,56 Ó Vamos vir nele aqui Eu passei direto Meus senhores Aqui ó Esse chip aqui É um 2,56 Se você olhar aqui ó No CI dele Cadê o CI? Ó Eu não vou conseguir dar zoom Mas se você olhar aqui Ele vai ser O chip 256 Esse cara aqui ó Tá vendo ó EM63A165TS-6G Tá escrito bem aqui Onde que eu tô passando o mouse É só vir nele e olhar Mesmo que eu filmar Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Então Rolando 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 Vamos lá Cheguei aqui A gente vai escolher Qual dos dois A gente quer instalar Vai escolher qual dos dois A gente quer instalar Tá vendo que tá Firmware.bin Porque quando você Fizer o download Desse cara aqui ó O nome dele Vai tá gigante mano Então você não precisa Do nome gigante Você só renomeia Pra um nome menor Você pode colocar BolaGato.bin Não tem problema É o nome que você quiser Mas pra ficar mais bonitinho Dizer que é uma coisa Mega profissional Você coloca Firmware.bin Ó Acabou Então você vai entrar aqui No telnet Tá Você entrou aqui no telnet Pá Entrou no telnet Que a gente já configurou Login admin Senha admin E você vai dar esse comando Ó Monte É Barra Dev Barra SDA1 Que isso aqui ó É só pendrive Seu Fetch32 Eu só esqueci de um detalhe Quando você criar A partição no Windows Você tira ela E pluga no seu roteador Né Pelo amor de Deus Tem gente que vai já direto Nisso aqui Vai falar Rodrigo Não tá funcionando Lógico que não tá Mano tem que pôr no roteador Então ele tá falando aqui ó Pra montar O seu dispositivo SDA1 Que é o único Que cabe nesse momento No roteador Tá Na pasta MNT E ele vai fazer Quando você criar Aí você tem um comando Aqui no Windows Chama dir Mano Você vai vir aqui Escrever dir Tá vendo dir Esse é do Windows Ele vai mostrar Suas pastas E sua Os seus arquivos Pode ver que o meu Windows É do Gleison Lima É uma vergonha Eu não compro Eu não compro Mas tá tudo aqui Beleza Feito isso No Linux Ele tem um comando Que é igual Que é o ls Você deu ls Barra Monte Ele vai Vai fazer um Verificar diretório Dessa pasta E tá aqui o comando Tá vendo Vamos ver se dá pra dar um zoom fácil Ls Barra Monte E ele tá falando Os arquivos que eu copiei ali Olha como é fácil Copiei os arquivos Mano Não tem como errar Tá Quando você pegar O O bonitão aqui Você vem aqui Dá Ctrl C Certo E nessa tela do PUTCH Aqui Você vai clicar Botão direito Ele vai colar Não tem como errar Tá Então Se o seu for 256 Que é aquele chip Que tá lá em cima De 32 Não vou nem rolar Mais pra cima De novo Você vai usar Esse cara Se ele não for O chip de 32 Obviamente 128 Então você vai copiar E colar Esse cara Apertou o enter Ele vai fazer Esse processo Desbloqueando Bootloader Desbloqueando Bootloader E escrevendo Para Escrevendo de Unidade montada Arquivo Tá O arquivo Que eu coloquei Para Bootloader Mano E aí Quando aparecer o W Aqui Ele já vai vir Pra essa tela Apareceu essa tela Aqui ó Você só espera Esse hashtag Asterisco O nome que você quiser Dar Aparecer Apareceu Já tá pronto Pro próximo passo Tá A mensagem é essa Que vai aparecer Deixei escrito Pra ficar mais fácil Pra vocês Ó Agora tem que atualizar O firmware Para não escrever Pra não escrever o textão Você renomeou Pra firmware.bin Beleza Então você vai fazer Esse comando Aqui ó Ó Tá vendo esse comando Devia ter Vou fazer esse comando Arrumadinho Que nem esse Você vai escrever Esse comando E escrevendo Esse comando Ele vai fazer ó Desbloqueando Kernel Escrevendo Para Barra mint Barra Firmier.bin Mano Esse é o cara Tá Eu vou mostrar Pra vocês aí Agora a continuidade Pra vocês poderem Enxergar O que dá Pra gente fazer Mano Se liga Tá Termina esse cara Aqui A gente vai apertar Reboot A gente vai digitar Reboot Reboot Ele vai reiniciar Então ele vai fazer O que ó Tá vendo aqui Inicialmente Ele teria que fazer Um ping Então o que é o ping Mano Ping é pra você Ver a presença De outro hardware Que tá com a rede Configurada Então você ia Tá lá Ping 192 168.0.1 Você ia digitar Esse cara Ele ia tá pingando O IP Do seu roteador Certo Só que na hora Que você dá o reboot Ele vai perder Vai ficar assim Ó Disparando contra Tá vendo Sem resposta Ele vai dar Esgotado Pelo tempo Limite perdido Deixa eu desconectar O cabo aqui Vamos lá De novo Ele tá pegando Da Da net Eu tenho Eu tenho dois Switch Dois hub Com o mesmo Mode Com o mesmo IP Ignora Ignora Então ele vai dar Um timing out Ele vai dar Um timing out Desse tipo Aqui Ó Tá vendo Agora tá certo Esgotado Tempo limite perdido Vamos lá Mais um Esgotado Tempo limite perdido Certo Na hora que você Dar o reboot Ele vai cair Pra esse cara Aqui Ó 192.1.1 O meu vai dar Timing out Porque eu não tenho Aparelho Nesse Roteador Ó Nesse IP Então tá aí Ó Tá vendo Desgotado Mas quando você Der o reboot Ele vai localizar E vai começar A pingar Dessa forma Aqui ó Já tá pingando Tá bom É um ping Normal Isso aqui Eu tô mostrando Pra quem é novo Realmente novo Tá Eu esqueci De um detalhe É por sua conta E risco Porque se você Errar Você perde O seu aparelho Mas não tem como Errar com os meus Tutoriais Vocês sabem Então tá aqui Ó Por fim Quando você reiniciar Ele vai dar Essa tela Então eu vou pausar E só vou ligar O aparelho Aqui pra gente Poder ver Beleza Então vamos lá Gente Eu voltei aqui Ó Mudei até a posição Fui fumar um cigarro Né Porque faz mal Pra saúde Mas eu sou fumante Então Tá pingando aqui Já Eu vou dar uma Mostrada Pra vocês Como é que fica Ó Dá uma olhada Ó Na hora que ele reiniciar Ele vai falar O password Não está configurado Clique aqui Para configurar Mas você não vai Conseguir entrar Primeira coisa Que você tem que fazer É dar login Você deu login Deixa eu ver Você deu login Ele vai vir pra essa tela Agora sim Você consegue clicar Ó Vem aqui E clicou Clicou Olha como é fácil Você vai escrever Qualquer senha Mano Admin Admin Ô Carabum Admin Você vai vir pra debaixo E escrever Admin Rolou a tela Aqui pra baixo Vai ter salvar E aplicar Olha como é simples Tá Vou mostrar pra vocês Que eu estou sem rede nenhuma Eu formatei também Pra poder mostrar pra vocês Tá sem rede nenhuma Certo E ele aplicou As configurações Primeiro passo Que a gente tem que fazer É vir aqui Ó Em network Wi-Fi Clicou no Wi-Fi A gente vai vir E ele vai ter Pré configurado Esse cara Você só deleta Deletou Olha como é fácil Deletou Aí você vai vir em scan Você vai vir em scan E vai procurar A sua placa de rede Wi-Fi Que tá lá no seu roteador Então tem Os vizinhos aqui E eu tenho esse cara aqui Ó Que eu vou entrar Beleza Entrei Coloquei a senha Apertei o submit E ele já vai configurar Wi-Fi pra mim Ó Já tá tudo configurado Só que Nesse Linux Tem um detalhe Mano Você tem que aplicar As configurações Que você escreveu Você pode vir aqui Em salvar e aplicar Ou Você pode vir aqui Nesses 14 Tá Vamos salvar e aplicar Vamos ver se ele vai ir Ó Salvei E apliquei Salvei e apliquei Parece que meu braço É deformado Mas não é não Tá É que eu tô apanhando A base do braço nele Então Pelo câmera Pra mim Tá parecendo deformado Então ele tá aplicando Olha como é fácil Ó Configurações aplicadas Atualizou Coletando informação E conectou Mano Dá um F5 Ó lá Já tá na internet E aí mano Ele é razoavelmente rápido É que a internet Em dia de chuva Que é uma porcaria Tá Mas Ele tá rápido Tá indo normal Então posso fechar Esse cara Próximo passo Que a gente tem que fazer É atualizar As coisas Então por causa De atualizar as coisas A gente não tem que ficar Instalando O USB nele Tá Porque ó Tá vendo aqui Tá faltando um monte Não tem um monte A gente vai colocar um monte Agora Pra gente colocar de forma manual A gente tem que vir em software E dar uma olhada Ele tem pouco espaço Não tá configurado E mano Não dá pra instalar Simplesmente não dá pra instalar Por aqui Porque ele gera um erro No arquivo de configuração dele Que são esses caras aqui Tá dando caminho errado A assinatura é inválida Ó Vamos vir aqui em action E vamos dar um update Tá Pro cara que programa É só editar esse cara aí Mas Não precisa mano Já vou mostrar a solução Pra vocês aí Ó Tá atualizando Tá pesquisando Tá demorando um pouquinho mais Por causa da internet Ele tá falando Ó Assinatura Falhou Remova Babá Babá Tudo falhou Tá vendo Tudo é falha Ele não consegue fazer nada Mas a gente vai fazer o que A gente vai vir em backup firma E a gente vai fazer o update Tá vendo esse Keeps Se tem aqui É manter configurações A gente vai tirar esse cara Tirou esse cara Porque eu quero configurações Do zero Vou escolher a imagem E a gente vai lá Naquele arquivo Aquele mini Ó Vamos ver aqui Cadê A gente vai voltar Tá mostrando as telinhas Normal Que você tem que fazer Babá Etc E tal Tá aqui Salvou Que eu não sei o que E a gente vai baixar esse mini Que é aquele mini Que tá lá em cima Certo Então vamos Control C Control F Aqui ó Ó Vamos lá Tá vendo mini Eu falei pra vocês Aqui em cima Então a gente já fez Esse processo No telnet A gente baixou o firmware Esse processo No telnet A gente baixou o firmware Pra instalar o firmware E a gente agora Vai instalar o mini Luce Web Wi-Fi Que é essa parte Que tá aqui Beleza Então a gente vai vir nele Vai vir em setting Vai vir em software System Software Não é system software Gente As vezes eu como bola Vocês estão ligados A gente vai vir em administração Administração Ixi Cadê minha memória Minha memória sumiu É system 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 Não É Eu erro As vezes System O backup E flash firmware As vezes Eu tô com um negócio Na cabeça E vai pra outro Então a gente vai vir aqui E vai retirar o cap setting Tá Então ó Desabilitei Vai vir em imagem E vai colocar o Wi-Fi Eu tenho esses outros aqui Só que eu não testei nenhum deles Mano Se você quiser Até Deixa no comentário Eu disponibilizo pra vocês Mas Como eu não testei Eu sei que corre o risco De perder o aparelho Tá Isso aqui é pra gerar um IPTV Isso aqui é pra outro IPTV São todos pra IPTV Mas dá pra gente instalar um IPTV Via OpenWRT De forma normal Então a gente vai entrar Nesse mini Luce Tá O que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte Ó Tá pingando Ping 192.168.1.1 Ele tá nesse IP Tá vendo Tá pingando nesse IP Quando eu der o flash Ó Vou fazer menos T aqui Pra deixar contínuo Então quando eu der o flash aqui Ele vai atualizar Ó Ó O procedimento A gente vai clicar em processo Olha como é fácil Tá Aquele Wi-Fi que eu mostrei pra vocês É desnecessário Não precisa fazer Wi-Fi Naquele momento Tem que fazer a partir de agora Ó Ele vai atualizar o firmware Colocar esse mini Luce aí Tá E o mini Luce Ele vai fazer reiniciar O roteador Deixa eu ver se eu pego aqui As propriedades de Rede também Ó Propriedade de rede Vamos lá Tá carregando Ó Propriedade de rede Deixa eu dar um Um chicara aqui Pá E olha aqui Ó Pronto Tá vendo esse cara Esse cara é a rede que eu tô conectado Só tô conectado nele mano Deixa ele instalar ó Aplicando as configurações Estão sendo aplicadas E ele vai fazer o seguinte Eu não quero dar corte nessa parte Porque eu quero que vocês vejam Que o processo tem o seu tempo Né Ai travou Não Não travou É porque ele tem um tempo dele Ó Acabou Acabou de reiniciar Perdeu a rede Certo Sem acesso a rede Tá reiniciando E dá uma olhada aqui ó Tá sem acesso aí Devia ter deixado essa tela aberta Pra vocês poderem olhar também Ó Não se desesperem Você não perdeu o seu roteador Beleza Ó lá Tá reiniciando Deixa ele reiniciar Vamos fazer assim mais bonito E vamos ver aqui Quando ele mudar essa mensagem Que ele vai mudar essa mensagem Assim que reiniciar Enquanto isso Deixa eu ver se eu consigo mostrar De novo pra vocês Ó Ele já tá Piscando novamente ó Tá vendo Tá piscando Aqui Ele mostrou o que? Uma mensagem pra você Eu coloquei a câmera Embaixo do Do detalhe aqui Deixa eu ver Ficar mais bonito Deixa eu ver Nessa tela Deixa eu ver Eu só faço vídeo de jogada aqui Mano Instalei um computador quebrado Do lado da cama aqui Pra mim tá perfeito Na hora que ele faz isso aqui ó Só pra vocês entenderem Ele tá reconhecendo Tem uma placa de rede Mas a placa de rede Não é SP Ele já conseguiu acessar a rede Tá ó Então ó Tá vendo Acesso à internet Ó o IP que era ó 192.168.1.198 Que era o IP do meu computador E o IP que tava no Gator Que é o IP do roteador 1.1 Vamos fechar E vamos ver em detalhe de novo Ó Mudou Tá pra 100 Então se eu vim aqui E fizer um ping 100 Ó Já tá pingando pra 100 Tá Lembra que No roteador Não tinha O O Mount Alguma coisa Né Vamos lá Vamos pegar aqui Deixa eu fechar esse cara Tem que dar um enter aqui Tá Pronto Vou vir aqui ó Vou apagar Esse stream aqui Esse link aqui Vou apertar os 192.168.100.1 E ele vai entrar No roteador de novo E ele tá entrando sim No roteador Ó lá Lucy Pac Eu não sei o que Ele alterou o IP Com esse firmware Que eu coloquei Só que eu pedi pra ele Não salvar as configurações Que é o que eu quero Então ele começa tudo Do zero Ele limpa tudo E tem que limpar Beleza Você vai vir aqui ó E vai dar login Apertou login Olha como é fácil Apertou login Admin aqui ó Coloca sua senha de novo Admin Admin Certo Você vai salvar Aplicar as configurações E olha aí Aplicou A gente vai criar O wifi de novo Porque a gente precisa Do wifi Porque a gente vai precisar Eu lembrei Porque eu fiz o wifi Porque era pra consultar Os softwares Né E pra mostrar pra vocês Que ia dar um problema Que é normal Então a gente vai vir aqui ó Vai pegar esse cara Vai escanear de novo A rede Essa câmera não ficou boa Que parece que eu sou Deformado Não sou não Tem os dois lados Nada contra quem seja Só pra falar No dia de hoje Tem que explicar Que ninguém é contra Nada Só tô falando aqui É só o posicionamento Da câmera Então ó Apertei o submit Conectou a rede Posso vir aqui por baixo Certo Quando vir Eu aplique aqui Ou eu posso vir aqui em cima Sempre que vocês olharem Esse ícone aqui em cima Que aparecer Vou até mostrar pra vocês É pra vocês salvarem E aplicar todas as configurações Ou alterações Que vocês fizeram Na sua máquina Então ó Apliquei Tô salvando Rodrigo Por que que a gente Tá fazendo isso Porque eu tô ampliando As opções Que você tem Nesse mini roteador Mano Vai mudar a sua vida Se você gosta de filme E não tem Um sistema de streaming Você pode salvar aí dentro Se você quer configurar o IPTV Servidor pra sua casa inteira Você pode configurar aí dentro Se você quer ter 5 HD Pra você deixar Um pro Playstation Um pro seu Nintendo Wii Um pro seu Gamecube Tudo pra jogar em rede Você pode fazer aí dentro Tá O seu Playstation em rede O Playstation 3 Pode fazer aí dentro Entendeu Você tem rede na sua casa Que é só na sua sala E seu videogame fica lá no quarto Não chega de jeito nenhum Ou se chega Não tem que fazer 10 mil gambiarra Pra que você possa Tá rodando em rede O seu videogame Porque o Wi-Fi Não chega ali Isso aqui faz Mano Isso resolve o seu problema É só plugar o cabo RJ Entre o seu videogame e ele É só colocar ele na Wi-Fi Você pode colocar ele Naquela TV Que você não tem acesso A internet Pode fazer qualquer coisa Mano Qualquer coisa Então ó O firmware Ele vai liberar Esse Mount Pounds Aqui Que ele instalou Algumas coisinhas pra gente Olha que interessante Tá tudo aqui Tá vendo Ele já vem com padrão Esse cara Esse cara não existe Tá Realmente ele não existe E ele vem é swap Com padrão É swap Não existe Então a gente pode deletar Mas antes O que a gente tem que fazer A gente tem que preparar O primeiro HD Se você for usar mais de um HD Você tem que preparar O primeiro HD Então eu vou pegar Aquele pendrive Que eu tenho Vou abrir o MiniTools De novo Já tá aberto aqui Eu não tinha nem visto Vou pegar ele E eu vou apagar Tudo que eu tenho Excluir Tá Cadê o excluir Sumiu Quem vai excluir Primeira coisa Que eu vou fazer Eu posso criar Do tamanho que eu quiser Mas eu não preciso Tá Eu vou criar tudo De um GB Aqui pra gente Estender Você vai ter que criar Nessa extensão Stand 4 O Stand 4 Ele não acha no Windows Tá Windows 10 Windows 11 Então não adianta Você ficar quebrando a cabeça Que ele não acha Ele só vai achar via Linux Tá Você tem software de Windows Que faz ele reconhecer Mas é É só uma pasta emulada Então não é bom Não é bom Você vem aqui Stand 4 E aperta o OK Olha lá Ele criou a primeira partição A gente vai ter que criar Uma segunda partição Que é Uma memória virtual Do Linux Tá Que é a swap A gente vai clicar aqui Vou deixar 1 GB 512 Não precisa de muito Não precisa de muito 512 Eu não consegui colocar aqui Por quê? O que ele me limitou Aqui a criar Sim Uma swap De É Entendi Aqui ó Tá vendo aqui o GB A gente tem que mudar Pra MB Se a gente quer uma coisa pequena Então ó 512 Se eu colocar em GB Ele vai dar erro Tá vendo Não é erro Ele vai calcular Automaticamente pra gente Então ó Vou criar uma segunda partição Swap 512 E aqui Vamos simular Que eu tô criando aí Uma pasta Na rede Tá Pra eu criar essa pasta Na rede Eu vou colocar Stand 4 Posso colocar em Fast 3 2 Posso Mas meus arquivos Acima de 4 GB Que são jogos Pra Wii Jogos pra Pra Wii U Pra Switch São jogos São jogos pra outros Pra Playstation 3 Pra Playstation 4 Pra Xbox Com JTag Com essas coisas Não vai funcionar A gente sabe mano 4 GB Não é maior que 4 GB Aqui você pode colocar Então o Stand 4 Ele atende Essa limitação E a gente vai fazer isso Beleza Então ó Peguei um HD De 16 GB E compartilhei Pra 1 GB Pra deixar de Sistema Operacional Deixei aqui 512 Swaps Você pode deixar maior Esses dois Se você quiser Sinta-se à vontade Beleza E aqui Eu vou fazer Pra pasta de rede Mano Isso aqui vai ser Minha pasta de rede Montei esse cara Eu vou vir e aplicar No meu caso O pendrive demora muito Pra criar essa última aqui Tá Mas se eu tivesse usando Um SSD externo Era rapidinho Mas Vou criar aqui Então vou pausar o vídeo Porque tem que criar Esse cara Vamos lá ó Coloquei aplicar E ele vai criar Esses dois é rápido Esse é demorado Então agora eu pauso o vídeo Se o F9 funcionasse Então vamos continuar aqui galera Demorou pra formatar Formatou Deixou as três extensões ali As três partições criadas E eu já pluguei aí A pendriver Tá No No roteador Então a gente vai voltar aqui No mount Que é essa tela Que eu tô aqui no fundo Tá Só pra gente poder ver E ele vai tá Com essa cara aqui Se ele tiver Com alguma coisa criada Só deletar Vai ter o botão delete Aqui E eu já vou mostrar Pra vocês aí O que que a gente Vai tá fazendo Aqui no linux A gente vai abrir O software Tá vendo O system software Só pra vocês Acompanharem A ideia do bagulho Olha o que que ele vai fazer Tá carregando aqui Uma segunda tela E ele tá mostrando E ele tá mostrando pra mim A capacidade de espaço Quer dizer que eu já usei Aqui só na pendrive Não Na configuração Dos 32 mega De espaço Que eu tenho Dentro do roteador Eu já usei 44% O que me dá Um total 66% Não Nem sei fazer Mais a conta Mano Cadê meu cérebro 36% Né mano Ó 100 menos 44 56% Eu já usei 56% O que me inibe De instalar um monte De coisa Porque tem ferramenta Que é maior Do que 168K Beleza Então O que que acontece Eu não tenho espaço Pra tá gravando As coisas Meu espaço Tá muito pequeno Aqui Eu tenho que melhorar Então eu tô deixando Ele aqui Pra gente fazer Um compara E a gente vai Vim aqui no monte E vai adicionar As unidades Que a gente criou Dá uma olhada Aqui ó Adicionar Deixa ele carregar Eu vou pedir Pra montar A unidade Que no linux A gente tem que montar As partições Que a gente tem E o nosso sistema De device Ó Device eu tenho SDA Tá vendo SDA sem o número É toda a minha Pendrive Se eu tivesse com SSD Era todo o meu SSD E é o primeiro slot De pendrive Que eu tenho De 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 Descorrido De storage Sei lá o nome Então a gente vai vir aqui Ó E vai na nossa primeira extensão Lembra que a gente criou Um Um Est4 A gente vai vir no Est4 A gente vai escrever aqui Barra Overlay Tá Será que é esse texto Mesmo que se escreve Mesmo o Rodrigo falando A gente volta Ó Back Overview O nosso sistema Ele tá aqui Ó Cadê ó Overlay Nosso sistema Tá aqui Tá É Vou copiar Esse é o nome É overlay Beleza Estou voltando Porque eu nem lembro Ó Na hora que eu voltei Ele criou esse cara Porque eu não salvei Eu deleto de novo Tá vendo Ele vai somando aqui Ó Tá Vou adicionar Vamos adicionar Vamos vir de novo Vou vir aqui ó Na primeira partição Que eu criei Vou vir aqui Barra Overlay Tá Vou pedir sistema de arquivo Lembra que era Est4 Se eu inventar De fazer em FAT32 É o VFAT aqui Beleza Mas Eu quero O EXT4 E aí Eu vou pedir Para o meu sistema Fazer A verificação De arquivos Execute O Sistema de arquivos Checagem Após montar O dispositivo Então Depois que montar O dispositivo Verifica o sistema De arquivos É como se fosse Um scan disk Que o próprio Windows tem E muitas vezes Que a gente desliga De forma incorreta O computador Ele faz aquele Check disk Muito rápido Lá pra gente Tá pra uma máquina Mais lenta E às vezes demora A eternidade Mas tá aqui ó A gente vai fazer Só isso Salvar E aplicar Beleza Salvou Aplicou Vamos ver se ele vai Sumir as informações Aqui em cima Ó Tá aplicando Configurou Já configurou E ele já salvou Tudo que estava Modificado Tá vendo E aí Eu vou fazer A transferência De memória Que é igual A memória virtual Que o Windows tem Tá Só que aqui Quando é Linux Eu posso especificar O tamanho Que eu quero Não precisa ser Muito grande E eu deixei E 512 Acho que 256 Também é o suficiente Isso é indiferente Tá Se você colocar Um SATA De 1TB aqui Vai funcionar Da mesma forma É só saber Particionar Então eu vim aqui Ó E salvei a partição Tô salvando Tô salvando Deixa ele configurar Mano Nem pedi um like Pra vocês Mano Se inscreve no canal Deixa um like Se você tá até aqui Acompanhando esse vídeo Me ajuda Vamos compartilhar Com os amigos Se você compartilhar Uma única vez Na rede social Um vídeo De um cara Que mostra Todos os recursos Pra você Você ajuda Esse cara De uma forma Gigante Então mano Só me ajudar Custa nada De graça Entra numa rede social E fala Compartilha aqui Alguém vai olhar Vai ficar curioso E vai assistir o vídeo Ajuda Então tá aqui Só que lembra Que eu criei 3 unidades Essa é a primeira unidade Que é pro sistema operacional Essa é a segunda unidade Pra troca A terceira unidade É pra arquivos Só que o que acontece Quando eu reiniciar Agora Todo sistema operacional Que vocês estão vendo Vai ser carregado aqui Então não tem pra que Eu nesse momento Criar a terceira unidade Eu não preciso Porque se eu criar aqui É bobagem É só aumentar o tamanho Do arquivo de configuração Eu vou simplesmente Salvar e aplicar As configurações E esperar ele Nem lembro Porque como eu tô gravando o vídeo Eu vou falando Eu esqueço dos comandos Mas É normal Beleza Tá aí O que eu quero postar pra vocês Essa parte já tá pronta Eu vou reiniciar Mas eu quero ensinar pra vocês Um negócio Vamos ver aqui Eu já até reservei aqui a tela Tá vendo aqui ó Imagina assim Que você terminou de configurar Foi lá e colocou O seu SSD aqui ó O seu pendrive aqui Esse aqui Teoricamente Pela ordem deles aqui É o SDA1 Né Aí você quer colocar duas É o SDA Você quer colocar duas pendrives Dois SSDs E você tem que saber qual é qual Aqui é o SDA1 E aqui é o SDB Certo? Só que chegou algum momento Da sua vida Você foi lá Desconectou um Desconectou o outro E ficou perdido Porque é o mesmo modelo Do pendrive Do SSDs E você falou qual é qual Aí você acaba colocando Suas configurações aqui E o seu disco aqui De arquivo Certo? Aí ele vai inverter O que é SDA Com o SDB Vai ficar invertido E vai dar erro Pra reiniciar Isso daqui Pra você resolver Esse problema É muito simples Mano Você pode vir aqui ó Tá vendo aqui ó Configurações avançadas Aqui O que que acontece Ele vai cravar Pelo seu UUID Do seu pendrive Mano Do seu SSD E como que a gente faz Isso mano A gente tem Eu não vou mexer Nessas configurações Mas eu vou ensinar Você a fazer Vou clicar aqui ó No PUT Vou criar O meu acesso 19268.100.1 Vou colocar um Open aqui ó WRT vai WRT Beleza? Vou Copiar esse cara Que eu coloquei No canterrado Aqui embaixo ó Aqui ele vai acessar Esse IP Via SSH Na porta 22 E aqui é o nome Do acesso Que eu tô fazendo Então ó Tá aqui ó Nome criado Beleza? Apertei aqui Vai carregar Vou apertar aqui ó É RUT Tá? Que é o meu login E a senha Que é o admin Coloquei Já tá aqui dentro Pra eu saber Essa pendrive Olha que legal BLKID Apertei o comando BLKID E ele tá me retornando As duas unidades Que estão carregadas Aqui ó Deixa eu voltar Ó Tá vendo as duas unidades Carregadas aqui ó Uma pra swap Uma pra swap E uma pra sistema operacional Você vai vir aqui E colar o ID dele Tá? É... Vamos traduzir Vamos ler Traduzir Se especificar no monte o ID Ao invés de um nó de dispositivo Tá? Esse aqui é o nó de dispositivo Que ele tá amarrando só o caminho E esse aqui tá falando Eu quero que use Exclusivamente esse cara Pro processo Que a gente acabou de fazer Beleza? O rótulo Você pode fazer assim ó Over Deixa o mesmo nome Lay Tá? Opções de montagem Não precisa colocar nada Ó Consulte a página de montagem Pra obter detalhes Beleza? Essa aqui Mas não precisa colocar nada E no swap É a mesma coisa Tá? No swap Você faz a mesma coisa Você pode vir no editar Você vai vir aqui Nele Beleza? Você vai pegar esse cara Esse aqui é o Windows Que eu tava tentando pegar pelo Windows Esqueci o comando Esse aqui eu posso fechar Que a gente não tá usando A gente vai no put Você vem aqui Pega esse cara E crava aqui Tá? Porque você pode mover a sua pendrive Pra qualquer uma das portas E aí ele faz com que ela funcione Sem que você perca nada Como eu já fiz as duas configurações primárias Pra mostrar nesse vídeo Eu vou reiniciar o sistema E agora Ele vai demorar um pouco Porque ele vai recriar Na hora que ele iniciar O ponto Deixa eu colocar em português Aqui ó Pra gente ver Overlay Que é o ponto de montagem Dá até pra traduzir Pra gente ler o texto mais certo A sobreposição Beleza? A gente vai reiniciar Então ele vai montar Todos esses caras aqui Tá? Aqui dentro Beleza? Então a gente vai reiniciar Eu vou dar só uma pausa Porque não tem muito o que fazer E eu quero que vocês observem O tamanho desse arquivo Isso aqui é antes de montar O meu sistema Dentro do Do Pendrive E aí vocês vão ver Ele montado Vamos reiniciar aqui Reboot Performance Reboot E eu vou pausar É 3 minutos 2 minutos Vamos lá Minha gente Reiniciou Vocês podem ver que não demorou muito Deixa eu selecionar aqui Pra poder mostrar Foi rápido o reiniciar Não demorou muito Cada leitura dessa Vai um segundo Então o reinício Foi rápido Vamos minimizar aqui E vamos recarregar Essa página Vamos entrar de novo No roteador Mano Processo pode parecer difícil Não é difícil Mano É simples Tá? É uma configuração Que você tem que fazer Pra ter o melhor recurso Desse roteador Então ó Ele começou uma configuração Totalmente nova Dentro do Pendrive Eu vou logar aqui De novo Beleza? Vou colocar uma senha Nele de novo Admin Admin Tá? Você coloca a senha Que você quiser Mano Você é livre Você é livre Posso fechar esse cara Posso fechar esse cara Já tá configurado E eu já vou direto No software Beleza? Então no software Olha aqui a diferença Esse aqui é o antigo 128k Não tinha espaço Pra fazer nada E agora Olha o espaço Que eu tenho Pra instalar Os arquivos De OpenWrt E outras coisas A mais Porque lembre-se Isso é Linux Dá pra você Instalar um monte De coisa Se você mexer Com Linux Beleza? Você só tem que conhecer O sistema O ambiente A arquitetura Do processador dele Blá 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 Etc e tal Então mano Vocês vão conseguir Instalar padrão Tá aqui ó Vamos fazer o update Lembra que tem que mudar Uma configuração Sempre que a gente faz Um resetinho Aqui ó Ele deu um erro Tá vendo? Não é possível captar Então a gente vai vir aqui ó É lógico que não vai captar Porque eu não ativei A Wi-Fi É muito detalhezinho Técnico Mas funciona Ó Wi-Fi Vamos lá Colocar o Wi-Fi De novo A gente vai subir Vamos lá Ó Eu fico deitado aqui Mano Gravando vídeo Vindo que tem que fazer Um relaxe Então vamos retomar aqui Tive que atender a porta ali Então ó A gente já retoma aqui Mano Eu tô deitado aqui Mano Relaxe Que nem eu falei pra vocês Mas eu tenho um computador lá Que eu uso pra jogo Tem um notebook jogado Tem um monitor Tem tudo que Mas mano Tô na cama A melhor coisa que tem É fazer uma coisa Largadura Então ó Vamos colocar a senha Aqui Vamos atualizar a senha E a gente vai fazer Esse teste aqui ó Fez o teste aqui Deixa ele configurar Vamos salvar Posso salvar Pelo botão aqui de baixo Posso salvar Salvei E a gente vai só esperar Ele sincronizar E é muito rápido né O sincronismo dele ó Vamos ver Tá terminando aqui De fazer as aplicações E ó DHCP Já ativou aqui Então a gente já consegue Fazer nossas movimentações Ó lá Já tá indo na rede Beleza Já subiu a internet O que que eu tô vendo Então eu vou fechar Fechei Beleza O que interessa pra gente É a OPWRT Então já tá tudo configurado Já tá tudo bonitinho E vamos voltar aqui Pro software Dá uma olhada aqui O tamanho Mano O tamanho fica incrível Você consegue trabalhar De uma forma mano Grotesca É muita coisa Tá vendo Então a gente tem tudo aqui Vamos apertar o update Vai dar um erro Certeza Deu erro Ó Mesmo erro que deu É muito similar Aquele porque esse caminho Se torna inválido Porque querendo ou não Esse OPWRT é antigo E as pastas já se mexeram Já foram alteradas de lugar Existem e sempre vão existir Disponível na internet Só que o backup deles Muda o caminho Tá Então vamos ver aqui O que que a gente tem que colocar Deixa eu ver se é esse cara Aqui ó Tá vendo aqui ó Eu parei de escrever Mas é esse cara Exatamente aqui Deixa eu ver ó Ó É Deixa eu ver se eu tô certinho Aqui ó Tá vendo Vai ficar similar a esse Não vai ficar similar Vai ficar igual a esse Ó Copiei A gente vai vir aqui E vai colar Todas as informações Vocês sabem Que eu deixo disponível Pra vocês Tá Então o software Actual Configuration Ó o configurate aqui ó Tá carregando Deixa lá Deixar lá Eu não sei por que Da demora Mas foi só um erro De sincronismo Beleza Vou apagar um Vou colocar o outro no lugar Apertei Submit E olha lá ó Vou fazer o update Pra que que serve esse update Pra mostrar todos os aplicativos Que estão disponíveis Mano Então ó Update Tá aqui ó Olha todos os aplicativos Com as explicações Aqui na frente Mano Tudo que você pode ter Você pode ter um servidor Apache Tá Você pode ter Instalar um monte de coisinha Tá É lógico Por causa da idade dele Uma coisa ou duas Pode dar um defeito Pra você Não vou mentir Pra vocês Não tem pra que mentir Mas a gente tem um monte De recurso aqui Que a gente pode estar Baixando de forma É Aleatória Vamos dar um exemplo Vamos dizer que eu tenho Esse cara na internet Aqui ó Certo Eu queria instalar ele E esse cara tá dando problema Eu venho aqui ó Toda vez que você reinicia o putperd Tá Então você tem que reiniciar o put 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 Ó Vamos autorizar A gente vai colocar O nosso login Que é o root E o admin Pra poder entrar nele Tô nele Olha que legal É A gente quer instalar esse cara A gente sabe o link dele Que é o http Barra Barra Então a gente vai fazer ó O pkg Certo Install Vamos ver que ele tá na internet Lá Http Dois pontos Barra Barra W H.exemplo Ponto Com B.R Barra Sei lá FC Gix Ponto IPK É o que você põe É um exemplo Se você souber a pasta O link do caminho Ele vai fazer O download Na pasta temporária E vai fazer a instalação Pra vocês Mano É muito fácil Necessariamente Aqui a gente já tem A pré-configuração Mas nem tudo Que a gente quer Vai estar aqui Se o recurso Que a gente tiver Que o open Wrt Usa IPK É IPK É IPK Vamos lá Carregando Instalação de IPK Todos os open Wrt Usa Instalação de IPK A única coisa Que você tem Que se tocar É que esse open Wrt A gente está falando Do 15.0.1 Então a gente tem Que baixar Da pasta 15.0.1 Na pasta 17.1 Então vai dar Diferença De arquiteturas Mas mesmo assim Ele acaba Instalando alguma coisa Que você consiga Instalar de um Linux Mais novo É só você Ter um pouquinho Mais de trabalho E realizar Essa instalação Então beleza Essa parte aqui Eu já expliquei Um pouco pra vocês A gente vai voltar No monte Por quê? Porque falta aquela unidade Que a gente vai salvar Os arquivos Então Pra gente instalar Aquela unidade Que você vai instalar Os arquivos Você vai configurar Em cima Do roteador Então você vai vir aqui Ativar a montagem Já era Pronto Especifica o sistema De arquivo Não é só Já era E salvar Você pode fazer Pra ele fazer O Scandisk Mas imagina aí Você tá cheio De arquivo De ISO Gigante Não compensa Então Você só precisa Do Scandisk Pro sistema Operacional Que vai dar O boot O segundo disco Talvez Eu acredite Você não precise Porque Não pode roubar Muito tempo Então já era Tá configurado Maluco Foi muito fácil Tá configurado Tá configurado Beleza Tá configurado Posso pescar Uma pasta Posso pesificar Uma pasta Que eu quiser Mas é indiferente Não preciso Beleza Salvei Apliquei E ele já tá Montado Beleza Agora O que a gente tem que fazer A gente tem que compartilhar Ele na rede Porque Pra compartilhar Ele na rede A gente tem que vir aqui Ó Barra 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 19268.100.1 Ou IP Que você definir E entrar Eu ainda não criei O servidor Samba E eu só vou apresentar O servidor Samba No próximo vídeo Pra vocês Beleza Nesse vídeo aqui Não haverá Mais nada Do que Configurar O pendrive Pra uso Aí dentro Do seu roteador Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Aquele abraço Eu tô de olho No celular aqui Que tá acontecendo Algumas coisas No celular Beleza Mas eu tô Totalmente focado Em vocês Aqui também Totalmente não Vai 80% 80% Pra um 80% Pra outro Beleza Isso aí dá um total De 100% Focado E se inscreva No canal Não deixe de curtir Acompanhe o próximo vídeo Aquele abraço E fui Valeu Gente Obrigado Tchau 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 Tchau